Fala galera, MegaFoz falando, eu tô dando pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou jogar aqui proteção no mapa Prison Break com... Eu! Fala aí galera, beleza? Aqui é o MegaFoz e taca ali pau nesses tiros, mano. Tá bom, você? Oi? Tá tudo bem? Tô ótimo, e você? Tá bem. Ó, você viu na nova atualização que teve já? Acho que faz dois dias que lançou a atualização que dá pra mudar o pano de fundo. E eu tô bem baianão aqui, ó. É, eu acho que a gente nem falou que a gente joga no Xbox One o Call of Ghosts. A gente tá meio na cara, né? É, atualização do Xbox, não do... Uou, 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 u Eu vou dar um corte aqui, pra gente já volta, então já volto. Voltamos aqui, agora tem que pegar o suprimento que vai cair. Ó, pega helicóptero, os mais importantes, helicóptero, vulto, pega tudo menos aquele helicóptero de sniper. Tá bom, ele é ruim. É, demais. Cadê? Cadê? Não vai cair? Nossa! Que isso? Peguei sim, já tem uma sentinela na minha frente. É, eu sei, eu vi. E já tem, vai, pega o sim aí. Eu vou tentar pegar o helicóptero. Eu vi um vultor aqui. Eu tenho um helicóptero, aquele negócio que eu esqueci o nome, que lança bomba quando o cara chega. Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Helicóptero. Eu já tô indo pra lá, eu já tô indo pra lá. Peguei, vamos. Mano, os caras spawnam do lado. Vem. Ó, já botei uma aqui na escada, já botei uma na escada principal. Bota nessa escada que você tá subindo. Nessa escada aí de trás. Como não pegou esse tiro? Oh yeah. Eu já vou ficar aqui no meu lugarzinho, ó. Pra quem não sabe, ó. Já? Opa, pegou um cara meu aí. Quem deita na escada? Não, nem precisa. Não, nem precisa. Fica deitado aí. Você fica deitado no corredor e eu cuido da escada pelo... Ai, caraca. Fica na escada. Fica na escada de trás, zero. Nessa aqui? É, de trás é essa. Ai, ferrou. Mentira. É, eu matei um na faca e veio o outro. Vem. Não me faz de cair no meio. Cobre. No round de dois. Cuida aí. Vai, já taquei um aqui e você taca o outro na outra. Nossa, que eu caí, mano. Tá subindo um aí. Aqui? Aham. Uau, matei. Ó, agora todo mundo já viu meu lugarzinho aqui, ó. Você tem que vir aqui, ó. E pular e apertar o B. Aí você sobe aqui. Você pega pelo momento. Chegou o momento novo? Não. Ah, então, as novidades, uma que todo mundo tava esperando há muito tempo, que agora tá lindo, tá lindo. É o... Café da Tivarça de Warfare. A Tivarça de Warfare. Uh, peguei uma... Não. É, outra coisa também que todo mundo tava esperando, que é o... É esse daí mesmo. Que é o... Nossa, como é que é o nome do meu... Ah, também tem o Sunset Overdrive, o Assassin's Creed Unit. Oh, explodiu. Ah, City! Aqui na escada, aqui na escada. Batei. Cuida do seu lado, Zero. Nulo. Vai e sumiu. A Shot ganha... Pra pegar? Talvez. A Shot ganha é minha. Ai, pega, 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 pega. Tira, tira, tira. Ah! Nossa, me fala... Ah, mano, como é que uma Shot ganha três hit markers? Eu preciso descer? É, quem vai me salvar? Vem. Trouxa, eu dei um molé no cara. Vem. Me cobre, me cobre. Eu tô te cobrindo. Ih, caraca. Ah, acabou a munição! Ferrou. Caí de novo. Aí, boa! Nossa, mano, eu tô muito ruim nessa partida. Meu Deus. Eu sempre tô te unando. Essa é a única partida que eu tô indo pior que você. Sona aqui, ô. Calma. Você tá sempre o meu quê? Ou o Nando. Eu pego o Vultor? Ou... Não, espera, espera. Eu pego o Vultor. Dez baixos com equipamento. Vem aqui, aperta o... Taca a bomba aqui. Eu não tenho mais. Não? Eu vou botar o meu bagulho aqui. Pode chamar o Vultor. Ei! Pode chamar o Vultor. Chamou? Boa. Ative a meio. Vou botar uma sem triguer aqui. Deixa só os equipamentos matarem. Vai, boa. Pega. Agora já pode tacar. Vou tacar um aqui embaixo, na porta. Eita! Opa, chegou a coisinha. Ah, eu vou morrer de novo. Fugiu, 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 fugiu. Socorro, socorro. Ah, isso vai acabar o tempo? Vem, me ajuda aqui, amiga. Uou! Dá pra dar uma ajuda aqui, por favor? Fazendo favor. Pera aí. Vai, Vultor. Ah, você quer pegar tudo e me deixar aqui no chão? É isso mesmo? Aqui, nove, sete. Deixa eu pegar aquela arma ali. Qual? Tá, gente? É. Eu tô com uma boa. Posso pegar esse? O quê? Eu tô com uma pistola e eu esqueci o nome dessa. Não, é... A gente tá com o minigun. A gente tá com o minigun. Pega o minigun. Vem, pula, vem. Ah, eu vou subir, eu vou subir. Peguei. Pega lá, aquela. Ó, minha sentra tá aqui. Taca aqui, ó. Ih! Vai, pega a minigun. Usa tudo. Mesmo que você machar... Ah. Ih, acabou a minha minigun. A minha também. Ó, eu vou pegar aquele negocinho que explode. Sabe? Que é, tipo, uma máquina. Sei, sei. Eu vou botar aqui na escada. Ó, onde eu vou botar a minigun? Ai, não. A sentra. Ai, cachorro. Ah, dois cachorros não, né? Sabe de brincadeira. Caralho, tem três cachorros em cima de mim. Onde você tá? Ah, gente. A sentra. Eita, porra. Vou chamar o meu companheiro. Deixa, deixa. Cachorro. Não, não! Chama o seu companheiro. Eu matei um cachorro. Tô dando uma de temaxar um mano aqui. Não! Calma. Calma que eu fugi. Meu cara tá te salvando aí. Peguei uma K-12. Seu bosta. Vai, pega, pega, pega. Ah, não acreditei. Tem uma sentra. Eu vou pegar a sentra. Eu vou pegar a sentra. Pô. Eu tô perto da sentra. Pode deixar. Só que o meu cara não tá correndo! Vou pegar um Vulture. E um C... Uh, peguei no último segundo. Vamos voltar. Eu peguei 100 e... Eu peguei dois... Eu peguei um Vulture e um... E um C... S... Eu tô com um Vulture. Eu peguei um... Não é Vulture, é Helicóptero, seu animal. Tá. F***. Não. Pra mim é um Helicóptero ou um Vulture. Um Vulture é quando você mostra os negócios no mapa. Era um veículo não tripulado. Isso daí é tripulado. Só passou. É. É tripulado? É. É um Helicóptero, mas não vai ser tripulado. Onde eu boto a minha sentra? Aqui nessa escada. Pode ser. Ou bota aqui no meio, ó. Aqui onde eu tô. Aqui, ó. Aqui assim? Mirado pra onde? Pra... Não, aqui. Encostado aqui, encostado aqui. Mirado pra cá. Não! Me ajuda! Matei. Encostado aonde, cacete? Aí, na parede. Encostado aqui, ó. De costas. Onde eu tô? Aqui? Aqui? É, o único lugar de costas. Ai, todo mundo dando tiro. Aqui. Ah, onde você tá? Encostado na parede, cacete. Cadê? Aqui, ó. Isso, vira de costas. Aqui. Aqui, ó. Ah, tá. A AK-12 é minha. Aqui? Assim? É. Calma, deixa eu olhar. É. Eu tenho uma AK-12 e uma Veper. Eu vou trocar. AK-12 personalizada e Veper empunhadora frontal. Eu também tenho uma AK-12 personalizada. E a Veper. Ah, não. Ferrou, ferrou. Morri, 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 morri. Morri, morri. Uso o Vulture. Uso o Vulture. Uso o Vulture. Foge. Taca isso pra trás. Nossa. Vai sempre, ajuda. Cáspita. Mira ela aqui pra baixo, socorro. Escapei. Ah, não acredito que veio mais coisa. Eu vou pegar um negócio de regenerar. Ai, 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 ai. Vai, regenera, regenera, regenera. Não. Aê. Come here, bitches. Round 8. AK-12 é minha. Eu vou subir. Minigun. Já pode gastar, a gente já vai perder. Gastar o quê? A bala da Minigun. Daqui a pouco a gente vai perder ela, né? Não vai não. Ah, AK-12, valeu. A Sentry morreu. Ele morreu. Nossa, o tempão. Nossa, matei dois daqui de Minigun. Três. Tem um negócio de pegar mais armamento. Eu pego. De... De... De pegar mais armamento. Uh, bitches. Come here, nigga. Pegou. Pegou? Uh, uh, come here, bitch. Acabou. Uh, uh, matei mais um. Acabou. Agora fodeu. Corre, 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 corre. Entrei, entrei, entrei. Vem, bota uma bomba sua aí. Vou botar... Eu tô botando aqui na escada. Ah, não. Eu já botei aí, ô. Então, põe aqui. Aqui tem meu sim. Meio que sua bomba já foi estourada. Quando a bomba estourar, avisa. Eu sei, vai aparecer. Uma bomba estourou. É a minha. A minha estourou, a minha estourou. Nenhuma minha estourou. A minha estourou, mas eu tô sem mais nenhuma. Ó, da próxima vez que você pegar a sentry, põe aqui, ó. Aqui em cima. Aqui, ó. Onde eu tô? Aqui, ó. Olha pra cá. Ei. E como que você subiu aí? Por esse bagulhinho amarelo. Ah, tá. Ou põe aqui. Que chato, não dá pra dropar as coisas. Dropar? Que bagulhinho amarelo? Ah, tá, já sei. Miracle. Ó, bateu no nosso recorde. Bateu no nosso recorde. Sério? É, isso tá nível 10. Ai, ajuda. Ai, caramba. Ai, socorro. Tão me prendendo. Chama o seu pelotão. Eu já usei meu pelotão. É, eu também. O meu deve ter morrido. Ai, caramba. Ai, cachorro. O cachorro me ignorou. Matei. Meu Deus. Valeu. Vou descer aqui pra pegar esse negócio. Vem, vem. Não, tem dois cachorros em mim, mano. O Marathon é meu. O Marathon é meu. O Marathon é meu. Nossa, tem Marathon e um outro que eu já não tenho. Marathon. Essa outra é uma LMG. E é minha também. Eu já tenho duas armas. Por que trocar aí? As duas são boas. É, mas essa daqui tem 100 balas no peito. É a M27 e a L. Mano, tem um cara de escudo atrás de você. Bora, eu. A rodada de pilhagem. Vai, 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 vai. A sentry. Eu pego a sentry, eu pego a sentry. Eu pego esse helicóptero. Volta, 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 volta. Não tem mais nada. Tem, tem mais um helicóptero aqui. Ah, é? É, é o de sniper, se voar pra não pegar. Não, não é o de sniper, não. É sim, eu tô vendo aqui o de sniper. Mas eu peguei um helicóptero que não é de sniper agora, que tava aqui no meio. Eu tenho dois helicópteros que não são de sniper. Eu tenho... Usa um deles. Já? Aham. Não, pera aí, espera. Não, acho que vai um de... Usa! Opa. Vai, bota sentry, bota sentry. Botei. Eu não tenho sentry! Eu? Pra mim, pro meu carinha botar. Ai, essas merda não conseguem pular. Uhul! Não! O cara tá de escudo e me matou! Caraca, você sempre vai por um cara de escudo, viu? Eu não sei como matar o cara, ele tá de escudo. Vai por trás dele que tá sem escudo. Ai, não dá. Ah, não sei. Nossa! Uhul! Here we go! Eu não! Eu uso o cara do lado. Uhul! Come here, bitch! Porra, você botou a Sentry em um bom lugar? Ela tá viva ainda? Eu vou ficar de sniper de minigun aqui. Oh! Você viu o que eu fiz? Quer ver eu ficar de sniper de minigun? Ela vai acabar. O helicóptero foi embora? Foi. Eu tenho mais um. Infectados? É, é cara de escudo. Ah! Vai! Agora vai gastando! Ah! Granada! Ai! Que que tá atacando esses negócios? Eu usei helicóptero. Caraca! Ai! Socorro! Lá, 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 lá! Vai! Pega o negócio e já vai botando. Todos os explosivos. Eu boto na outra escada. Ah! Já tem mil lá. Ah! Tem um aqui! Tem um aqui! Tem um cara vindo aqui! Tá aqui! Boa! Ó! Nível 13! Qual é o narrador? Nível 13. Como que você sobe aqui? Onde? Aqui! Não é por aí. É assim, ó. Sobe aqui. Sai correndo, aperta o A e o B. Aí ele vai pular e agachar e entra ali. O Mega Nudo, ele tem um sério problema em andar reto. Ah! Explodiu! Explodiu! Até na vida real! Ando de lá! Iá! Olha! Subi! 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 Vou pegar o cara lá do fundo. Subi onde? Eita ferro! Ai! Diagnautil! 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 Ai! Matei! Opa! Mais um! Ai! Matei! Opa! Matei! Mais um! Ah! Não vi mais um! Matei! Matei quatro! Ah! Mais dois! Mais dois Juggers! Meu Deus! Caraca! Depois que você ver o vídeo, mano, você não vai acreditar! Quatro Juggers! Mais um! Matei! Ai! Mais um! Matei! Ai! Mais um! Ai! Mas tem um que você não consegue porque é Juggers! Ai! Ah! Tem! Revolver! Três oitão! Pega três oitão! Não! Pega você! Pega lá três oitão! Pega você! Eu não quero! Eu vou! Eu vou! Qual que é melhor? Véper ou... Oh! Puta! Eu devia ter pegado contra explosão! Véper... Véper ou... AK... AK-12! Melhor! Qual é melhor? Véper ou AK-12? Ah... Ah! Deixar o três oitão pra eu pegar! AK-12! AK-12! É! Eu também acho! Não é três oitão! É Magnum! Magnum! É calibre 38! Apenas o três oitão! Não! Mas eu chamo de Magnum! Não chamo de três oitão! Ah! Já tá vindo cachorro demais! Socorro! Não! Socorro! Socorro! So... Socorro! Não! Socorro! Zero! Meu Deus! Morri! Ai! Vai explodir! Ai! Meu Deus! Alguém me ajuda! Ai! Cachorro atrás de você! Não! Matei! Ai! Foge! Eita! Você tem helicóptero? Você tem helicóptero? Tem! Usa! Meu Deus! Foge! Socorro! Socorro! Taca pra trás! Taca na frente! Ai! Vou morrer! Ai! Socorro! Não morre! Não morre! Socorro! Socorro! Eu tô com 12! 11! 10! 9! 8! 7! Opa! O cara te salvou? Não! Uuuu! Vai! Eu vou pegar a Sentry! Vou pegar a Sentry! Por que sempre você? Por causa que eu tô... Mano! Só tem um... Só tem um Vant aqui! Perto! Helicóptero! Que Vant! Nossa! Ah não! Tem um negocinho que explode! Vem aqui! Esqueci o nome dele! Sim! Tem um sim! Vem aqui! Vem aqui! Atrás! Vem aqui! Vem aqui! Pega essa arma aqui! Troca pela Veper! Caraaaaaaaca! Corre! 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 Nossa! Os caras estão muito resistentes! Corre! Eu tenho uma Sentry! Aonde? Eu vou... Eu tô com ela na mão! Ai ferrou! Ai ferrou! Vai! Corre! Nossa! Explodiu tudo! Vem cachorro! Vem seu bosta! Ai cara de escudo! Ai! Tô subindo com ele! Ah! Não me trava! Era amigo! Morri! Você sempre se ferra pro cara de escudo viu? Oh meu Deus! Ó! Eu vou botar uma Sentry aqui! Ah! Socorro! Uuuu! O Sentry vai Sentry! Vai Sentry! Vai Sentry! Caraca! A Sentry tá ajudando demais! Seu louco! Não vai atrás dos bagulhos! Faca! Caraca! Tem uma Chainsaw! É o Chainsaw! É tipo uma minigun! Só que um pouquinho mais fraca! Eu pego? Você quer pegar? Troca pela K12! Troca pela K12! Troca pela K12! Se você quiser! Ai! Ferrou! Cai! Tô indo! Eu vou trocar! Eu troquei pela K12! Tá! Ah! É tipo uma VUCA! Pra quem não sabe, ela tá falando de uma Nerf, tá? Oi? Tô falando pra quem não sabe, você tá falando de Nerf! É! Será que eu troco? Não! Minha K12 já tá no nível 5! Ela já tá boa demais! Vai! Vai! Pega esse negócio aí de carregador bom! Vem! 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 A gente tem que matar a cara na faca! A gente ganha minigun se a gente matar a cara na faca! Tem 9 caras na faca! A gente tem que matar 9 caras na faca! Tá bom! Eu tenho uma minigunzinha! Oh! Quase! Cuidado! Fica aqui dentro! Quando a maioria dos carinhas vêm, a gente mete a faca! Calma! Vou botar minha torre tá... Aqui! Tem munição! Vou pegar munição! Eeeeeta! Eita! Cara de escudo! Cara de escudo! Ah não! Matou! Ah zero! Você morreu pro cara de escudo de novo! Ahar, eu sou muito burro! Você quer meter bala no verde dele! Você é muito burro! Não dá! Não! Meti a 2 cara de escudo! Não era só 1! Tinha 2! Mas eu tava matando o outro, é só você fugir 107 baixas eu tive Nossa Eu acho que ele já tá muito comprido Eu também Então é isso Falou, valeu E é nóis Fui Tchau Não tá terminando de gravar Lê